Olá, está no ar o Extracampo. Hoje nós vamos falar sobre tudo sobre o Cruzeiro e Atlético, o mercado da bola, tudo que está rolando nos bastidores dos grandes da capital. Hoje nós vamos falar também tudo sobre o Democrata. Vamos destrinchar o que está acontecendo nos bastidores e no time do Democrata. Não saia daí, o Extracampo já está começando. Bom, como vocês sabem, você pode participar ao vivo conosco. É só entrar na nossa fanpage no facebook.com.br tvunivalio. Deixe seu comentário, seu questionamento, suas dúvidas. Fale conosco. Hoje é um programa muito especial. Além do já tradicional colega que eu já quero apresentar, o André Montoff, o jornalista aqui da bancada, temos também o presidente do Democrata, o senhor Edivaldo Soares. Bom dia, senhor Edivaldo. Bom dia, bom dia a Deus. Bom dia, André. Olá, Jefferson, Edivaldo, os telespectadores. Qual apresentador novo hoje no programa? Figura ilustre, né? Tem muito para falar ainda. É muito bom poder receber o senhor aqui para a gente falar sobre o Democrata, mas no primeiro bloco a gente precisa falar sobre os grandes da Capitais, né? Até chegar no Democrata, a gente vai falar sobre o Cruzeiro Atlético. André, como é que está aí essa movimentação do mercado, o Cruzeiro Atlético, quem pode chegar, quem pode vir? Vamos manter os telespectadores informados. Olha, falar de informação de bastidores, né? O senhor Edivaldo, como presidente de clube, sabe que tem muita coisa que sai na imprensa que não é verdade, né, senhor Edivaldo? Tem muita especulação. Esse é um campeonato fantástico, né? Um campeonato à parte, mas que é fantástico. Acabou o Brasileiro, acabou a Copa do Brasil, os brasileiros pouco importando com o Mundial de Clubes, que é a única competição remanescente que está acontecendo neste momento, e Cruzeiro Atlético nos bastidores disputando peças importantes, é claro, mas é interessante, né? Você pega, por exemplo, a agitação que está o Internacional, por exemplo, já está procurando treinador, né? Estava na expectativa de pegar o Tite e acabou fechando, o Tite acabou fechando com o Corinthians. Mas quem olha nas redes sociais, igual eu gosto de acompanhar, parece que o Inter está pegando todo mundo, está contratando todo mundo. Jogador do Cruzeiro, jogador do Palmeiras, do Corinthians, né? Está atirando para tudo quanto é lado. O Palmeiras, a mesma coisa, o Flamengo, o Fluminense, né? Correndo risco de perder jogadores. Quer dizer, o mercado está assim, agitado. E Cruzeiro e Atlético estão num ritmo um pouquinho mais lento. Mas isso é ótimo. São times prontos, são times que já estão preparados para a temporada do ano que vem. E aí, né? Pobre, e aí principalmente esse ano de 2015, né, Edvaldo? Eu jogo até a bola para o senhor passando por você, viu, Jefferson? Porque pobre dos clubes, pobres clubes do interior de Minas que vão enfrentar duas pedreiras, né? A gente já viu Cruzeiro por cima, o Atlético por cima, por baixo. Enfim, quando um está bem, o outro está mal. Dessa vez não é bem assim, não. Os dois melhores times do país vão estar enfrentando o Democrata a partir de 1º de fevereiro, inclusive. Verdade, André, Jefferson, a todos vocês de casa. Nossa, André, não só esses dois que você falou, Cruzeiro e Atlético. O futebol de Minas Gerais está de parabéns. Nós temos no Campeonato Mineiro agora dois da Série A do Brasileiro, que é Cruzeiro e Atlético, dois da Série B, que é América e Boa, e dois da Série C, que é Tom Bense e Campeão. Campeão brasileiro, inclusive. Então, isso aí quer dizer que sobra uma vaga aí para o sétimo colocado, sétimo, oitavo colocado, para a Série D do ano que vem. E se Deus quiser, o Democrata conseguindo, e vai conseguir essa vaga, porque nós vamos disputar para ficar entre os quatro. independentemente de Série, que esteja, A, B ou C, o Democrata quer estar entre os quatro. Se Deus quiser, vamos conseguir. Mas, como você falou aí de, vamos deixar o Democrata um pouquinho mais para frente aqui, o Vasco da Gama não pode ficar fora dessa relação. Evidentemente, já conseguimos o Doriva, uma vitória. Agora, a maior vitória mesmo, embora eu não morra de amores por ele, chama-se Eurico Miranda. Ele é um presidente que ele não age só com a razão. É porque talvez tem gente que não saiba, né, Edvaldo, que além da paixão pelo Democrata... Existe um outro clube. Tem um outro lado. Tem um outro lado que divide o coração do Edvaldo Sá. E com a volta do Eurico, voltou Zé Luiz Moreira. Zé Luiz Moreira é uma pessoa que é um grande amigo que eu tenho. Ele é vice-presidente de futebol do Vasco da Gama atual, com o Paulo Angione gerenciando. O Zé Luiz, ele é muito bem relacionado no meio empresarial de jogadores. E graças a Deus está acabando esse negócio de empresário, dono de direitos econômicos de jogadores. Precisa acabar, né? A FIFA lançou ultimamente uma regra que pretende acabar com isso, né? Com essa participação. Agora, voltando um pouco sobre Cruzeiro e Atlético. Existem dois questionamentos a ser feitos. O Cruzeiro fala em Joel, em Leandro Damião e Fred. O melhor ataque do Brasil é o do Cruzeiro. Os dois últimos anos provaram isso. E o Atlético fala em Lucas Prato. E o Atlético, para Libertadores, ele precisa do atacante. Vocês acham que esses nomes são bons, são suficientes para poder ajudar os times mineiros? Lembrando que o Cruzeiro pode dispensar o Borges, dispensar o Júlio Batista. Ainda tem o Dagoberto também, que está meio nessa gangorra, né? É, eu diria que o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro nos últimos dois anos, em que ele foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, foi o ataque. Se a gente observar que em 2013 o centroavante do Cruzeiro era o Borges, que, com todo respeito à história dele, claro, foi inclusive fantástico na campanha do Cruzeiro do ano passado, mas é um cara de 35 anos, por um grupo tão novo, né? Então, vou usar até uma expressão do Marcelo Oliveira recentemente, tão oxigenado como era aquele time, né? Tinha velocidade, tinha contra-ataque, sabia até se defender, ano passado até melhor do que esse ano, mas pecava numa peça fundamental, que é o de centroavante. Esse ano, quando não teve o Marcelo Moreno em campo, era o Júlio Batista, que aí já era quase que na base do improviso. Então, o cara para o Cruzeiro hoje, realmente, é esse camisa 9, é o que está faltando. O Atlético tinha esse jogador, que era o Jô, né? Mas por todos os problemas que o Jô enfrentou, inclusive fora das quatro linhas, passou a ser também uma necessidade. É engraçado, é o calcanhar de Aquiles dos dois ali. Os dois têm bons armadores, têm bons jogadores na defesa, nas laterais, excelentes goleiros, sem dúvida nenhuma, os dois melhores do país, mais o camisa 9, que eu acho que está em falta no futebol brasileiro, né? Você tem o Fred, e aí você vai para aquela outra listinha que já nem todo mundo aprova, né? Leandro Damião, que o Cruzeiro está tentando, e fica nisso. Eric, do Goiás, que é uma promessa, não tem muita opção. Mas tem uma questão, é o seguinte, o Joel, ele não é um camisa 9 específico. Ele é mais de lado de campo, e ele está quase fechado já com o Cruzeiro, como lemos matérias hoje pela manhã. E o Leandro Damião, você acha que realmente, presidente, você pensa que realmente seria bom para o Cruzeiro ter um Leandro Damião, um jogador de 700 mil por mês, para o time, uma aposta muito maior que o Marcelo Moreno? É, veja bem, o Marcelo Moreno, o ideal para o Cruzeiro seria a permanência do Marcelo, né? Mas a gente vê a dificuldade aí, Grêmio e Cruzeiro, a negociação não está evoluindo. Mas o Leandro Damião tem que se pensar nesse salário. Se conseguir ajustar esse salário para ficar dentro da média do Cruzeiro, que ele é um jogador de média para baixo, ali dentro do elenco atual do Cruzeiro. Mas eu acho que ele ajuda sim, ele ajuda muito, como o Fred também. São jogadores de uma posição, aquele jogador que sabe jogar na área, que preenche o que hoje o Marcelo Moreno faz, aquela função do Marcelo Moreno. Com a saída dele, esse jogador de beirada que você falou também é bem-vindo, porque os outros têm um problema. Você vê o Dagoberto, são jogadores que já estão mais tendentes a contusões. Porque depois dos 30 e alguma coisa como eles estão, o Júlio Batista, Dagoberto, esses jogadores você vê que estão ficando mais no departamento médico do que a disposição do treinador. Então tem que se pensar assim e oxigenar. O Marcelo está certo. Tem que ter experiência? Tem. Mas o que carrega o piano mesmo é a rapaziada que está correndo e tem que correr cada vez mais. Haja visto o Luan lá no Atlético Mineiro. Além de técnica, olha o que aquele menino corre durante uma partida de futebol. Então tá, Sr. Divaldo. A gente vai voltar no próximo bloco. A gente vai falar da dificuldade do democrata de enfrentar esses times grandes, como também vamos falar das contratações. Não fique aí, o Extracampo volta já já.